Tudo bom com todos vocês? Tamo junto galera! Não olhe assim! Leandro e Leonardo Essa música é muito fácil Ela é em sol Baixo, baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, baixo, cima, baixo Baixo, 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 cima, baixo Baixo, baixo, cima, baixo, baixo Sol, baixo, baixo Cima, baixo, cima, baixo Si Dó Ré maior Baixo, cima, baixo, cima, baixo Tira seus olhos Dos meus Eu não quero Me apaixonar Ficou em mim Seu adeus Me deixou Esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente Às vezes Se entrega Demais Força de um Esquece Esquece de ouvir A razão Eu tô lendo aqui Não Não olhe assim Você é linda Demais Tem tudo Tem tudo aquilo Que o homem procura Tem uma mulher Não Não Olha assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quer Aí tem um solozinho Aí tem um solozinho Si menor Dó Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente Às vezes Mi menor A gente Às vezes Se entrega Demais Si menor Esquece Dó E ouvir a razão É maior Não Olha assim Sol Não Mi Você é linda Sim Demais Tem tudo Aquilo Que o homem Procura Em uma mulher Então Ela é aqui Sol Tira Seus olhos Dos meus Si menor Eu não Quero Dó Me apaixonar Baixo Baixo De uma Baixo De uma Adeus De medo De amar É Aí vem Mi Eu já amei Uma vez Si Dó A força De uma Paixão Sol Mi A gente Às vezes Se entrega Si E mais Esquece De ouvir A razão Não Olha assim Só Mi Você é linda Si menor Dó Tem tudo Aquilo Que um Homem Procura Em uma Mulher Não Olhe Assim Não Me Porque Até Sou Capaz De Atender Esse Meu Coração Olha o controle Diz Que te quer Aí vem Eu já Amei Uma vez Se Sentir Dó A força De uma Paixão A gente Às vezes Se entrega Se menor Demais Esquece Dó E ouvir A razão Não Olha Se É Não Olha Assim Não Você É Linda Demais Tem Tudo Aquilo Que Um Homem Procura Tem Uma Mulher Não Olha Assim Porque Até Sou Capaz Se Esse Meu Coração Que Ser Então Não tem segredo Leandro e Leonardo Muito fácil Para vocês ensaiar Só vocês prestarem atenção Baixo 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 Tá machucado esse dedo aqui gente Resina Não solta nem a pau Esfreguei de tudo quanto é jeito A cor do meu dedo Não tem E aqui tá machucado Tô trocando Mas sentindo muita dor no dedo Obrigado a todos vocês Tamo junto galera Mas essa música é boa Dá pra vocês pegar Tá devagarinho Bem devagarinho Paciência Obrigado Obrigado